Eu sou o Didi Ginaldo, abra a porta da curta da minha vida Uuuuuh, cara É o balacinho, quer ouvir de novo E-e-e-g, e bate, 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 não estonda Fica com a bichinha, todo empolgado Botei a minha beca e bolei um baseado Quer língua, deu te dou, bebê você merece Quer língua, deu te dou, bebê você merece E então, então coloca a calcinha de lado E eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que, baby, língua, deu te baco Mas é que, baby, língua, deu te baco E a bica com eu, bebê, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só língua, tal, é só línguadinha Vigua na xerica pra deixar ela molhadinha É só língua, tal, é só línguadinha Vigua na xerica pra deixar ela molhadinha É só língua, 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 línguadinha Vigua na xerica pra deixar ela molhadinha Vigua na xerica pra deixar, deixar, deixar ela molhadinha Ele faz a linguinha, olhadinha, olhadinha Ele faz a linguinha, MC Mari Abra a barra da putaria Cuidei aqui O cara É o bala que chama a minha Quer ouvir de novo E bate, 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 dá uma estrada Fica com a bichinha, todo empolgado Botei a minha beca e bolei um baseado Quer língua, deu te dou PP você merece Quer língua, deu te dou PP você merece E só o pitão coloca a calcinha de lado Eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que bebe língua, deu te daco Mas é que bebe língua, deu te daco Quer pica com o DF, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha É só língua, tal, é só línguadinha Ligua na xerica pra deixar ela molhadinha É só língua, tal, é só línguadinha Ligua na xerica pra deixar ela molhadinha É só língua, 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 matinha Ligua na xerica pra deixar ela molhadinha Pra deixar, 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 deixa ela molhadinha Ele faz a linguinha, molhadinha, molhadinha Ele faz a linguinha É Missy Mari, a braba da putaria Cuidei aqui É o cara É o bala Quer ouvir de novo É o jeito de novo Mandando as melhores